Fica nessa de trabalhar até tarde aí, ficar curtindo com a galera e etc, e contando mentira com a esposa, que isso aí vai dar merda, tá? Isso aí vai dar merda, é uma questão de tempo. Questão de tempo. É tempo. Tempo. É só tempo pra essa bomba explodir. E outra, trabalhar demais pro dinheiro também vai dar merda o seu relacionamento, tá? Vai dar merda. Ó, hoje, seu filho, você tem uma esposa linda e um filho de 5 anos de idade. Aí seu filho começa a conhecer as cores. Aí ele vem, faz um rabisquinho, tá? Um desenho. Olha lá, mãe! Olha que lindo o desenho que eu fiz. A mãe fala, não, olha que lindo, filho. Guarda pra mostrar pro seu pai quando ele chegar. Só que você não trabalha pelo seu filho nem pela sua esposa, você trabalha por dinheiro, né? Aí na sua agenda você colocou mais um cliente, mais um cliente, mais um cliente, mais um cliente, mais um cliente. Quando você viu já tava à noite, mais um cliente, por causa do dinheiro, 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 dinheiro. Aí quando você chegou em casa, o seu filho tava dormindo já. Abraçado com o desenho. A sua esposa, é claro, não gostou, né? No outro dia, você saiu de manhã, o seu filho ainda tava dormindo. Abraçado com o desenho. E sua esposa não gostou, mas não te falou nada no primeiro dia, não. No segundo dia, seu filho, na inocência de criança, correu lá, porque ela tá conhecendo as cores. Aí fez mais um rabisco no papel, correu. Mãe, fiz mais um desenho pro papai. A mãe fala, meu filho, guarda pra ele. Quando ela chegar à noite, você mostra os dois pra ele. Aí ela te liga, tá meio irritada, fala, bem, ó, chega cedo, porque ontem o seu filho fez um desenho pra você. Você chegou tarde, olha, ele fez outro. Ele tá doido pra te mostrar o desenho. Chega cedo. Aí você fala, tá, amor, vou chegar cedo. Só que aí chegou mais um cliente, mais um. Você olhou, não, mais um. Não, vou contar só mais esse, só mais esse, só mais esse, só mais esse. Chegou em casa, já tinha dado som no garoto, o garoto tava dormindo. Abraçado com os dois desenhos. A sua esposa mais invocada ainda, fingindo que tava dormindo, porque a mulher é diferente. O garoto tava dormindo, a sua esposa só tava fingindo que tava dormindo, invocada com você. Você chegou, sapatinho, deitou lá do lado, dormiu. No outro dia, você saiu cedo novamente. E o garoto dormindo, abraçado com os dois desenhos. Mais uma vez, ele não te viu. No terceiro dia, o garoto já não fez mais desenho. Ele percebeu que ele não é a sua prioridade. Cara, você perdeu os desenhos de seu garoto. E você tá perdendo a sua esposa junto. Porque pra uma mãe, você pode até ser substituído, mas o garoto não. A mãe, ela vai suportar a sua ausência. Mas ela não vai suportar ver você tratar o garoto da maneira que você tá tratando. Você perde o garoto. Você perde o garoto. E perde a mãe junto. Você pensa que relacionamento termina só por causa de traição conjugal? Não, tem vários outros tipos de traição. Não chegar cedo pra ver o desenho do garoto é traição. O bom das minhas lives, cara, é que a galera vai se identificar rápido. É real. Eu falo de vida real.